A autonomia das escolas garante a compra de alimentação mais adequada, saudável e com melhores preços. Agora as escolas compram os produtos da agricultura familiar, gerando renda e garantindo qualidade na merenda. É possível trabalharmos com um cardápio diferenciado e poder oferecer para esses alunos um cardápio com uma qualidade um pouco melhor. Verduras, sucos e peixes fazem parte do cardápio oferecido nas escolas estaduais.